Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar um método para ajudar o seu Xiaomi que está travando lembrando que serve para todos os modelos porque teve uma polêmica recentemente aí sobre o Redmi Note 9 que ele estava muito lento e travando em jogos muito leves como o Free Fire por exemplo algo inadmissível quem quiser conferir melhor onde eu explico o motivo e as coisas só dá uma olhada aí no card na descrição e aqui vamos então para a solução sem muitas delongas e muito importante, se quer fortalecer o trampo do canal já deixa o seu like e dá confiança no começo se inscreve, marca o sininho para receber as próximas notificações e toda aquela filula de YouTube que falamos hoje estamos aqui meio improvisado mas esse não é o foco do vídeo então agora sem mais delongas, partiu! mas então tá, agora vamos para as possíveis soluções já que tem algumas configurações que você pode fazer para amenizar isso lembrando que pode não corrigir o problema 100% porém vai melhorar e muito a primeira coisa que você pode fazer para corrigir isso é desabilitar a barra de gestos que já dá uma boa melhorada nos bugs e travamentos ah Guilherme, mas por que melhora só de fazer isso? eu não sei realmente, não tem muito sentido mas várias pessoas estão relatando que após terem desativado a barra de gestos lá nas configurações do aparelho já tiveram uma grande melhora agora a parte mais crucial e importante desse vídeo que são algumas configurações que você pode fazer no seu aparelho e vai ajudar muito isso eu posso garantir para você se você fizer isso e não melhorar pode voltar aqui e dar um dislike depois, beleza? lembrando que não vai corrigir 100% mas vai ajudar e muito isso eu garanto vamos lá então entre nas configurações do seu aparelho depois vá até bateria e desempenho lembrando que esse método aqui é para a interface MIUI caso você tenha outra como o Android One, por exemplo o processo vai ser um pouco diferente e talvez não ajude tanto já que é um método exclusivo para MIUI como eu disse beleza agora clique no penúltimo item lá embaixo nomeado economia de bateria e apps agora basta você escolher o aplicativo que está travando clicar em cima dele e colocar na opção nenhuma restrição só de fazer isso já vai ajudar e muito porque colocando essa opção você faz a MIUI não prejudicar tanto assim o desempenho a interface da Xiaomi tem esse problema que ela fica querendo economizar muita bateria só que aí o desempenho do jogo ela capa então se você colocar nenhuma restrição você vai ver o resultado agora outro passo importante também você pode ir até configurações depois vá sobre o telefone esse método aqui já é um pouquinho mais avançado então siga passo a passo não faça nada de errado porque pode prejudicar o seu desempenho já que a gente vai estar usando as opções avançadas de desenvolvedor beleza depois que você foi até configurações sobre o aparelho clique sete vezes aí até habilitar o modo desenvolvedor depois volte uma aba vá até configurações adicionais e desça até opções do desenvolvedor que antes não tinha essa opção a gente habilitou ela agora você vai ter que procurar a opção desativar sobre a posição HW quando você achar você deixa a caixinha azul marcada ela vai estar desativada por padrão então você marca ela depois que você marcou isso procure a aba desenho e depois ache a opção menor largura e diminua para 360 onde você vai estar 390 alguma coisa 400 e pouco só que não coloque menos que isso beleza 360 já é o ideal se você colocar menos que isso é por sua conta e risco pois pode prejudicar o seu aparelho daí você pode aplicar beleza já vai dar uma boa ajuda nos seus jogos e só para finalizar para dar um toquinho final a cereja do bolo você também pode estar indo lá no gerenciador de jogos e marcar a opção desempenho tem algumas coisinhas a mais aí que você pode fazer né tipo para estar dando uma melhorada nos seus jogos aí mas eu não vou comentar muito disso porque o passo crucial já foi feito beleza mas então é isso eu espero ter te ajudado se eu te ajudei não esquece de retribuir com o like que isso é muito importante para o crescimento e rendimento do canal aqui são 3 vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral beleza então se inscreve aí marca o sininho e toda aquela firula que eu falei lá no começo do vídeo beleza então é nóis nos vemos em um próximo vídeo abraços até a próxima valeu e fui tchau 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 tchau